É isso gente, um bom dia, um bom domingo para todos que estão chegando com a gente, TV e Rádio Web Colares aqui no Campo do São Pedro, onde está acontecendo grandes jogos das categorias Sub-12, Sub-15 e Sub-17, o intercâmbio de Colares, Ferraz e São Pedro com o Guarani da Vigia, que é os três projetos que estão andando para a garotada. E o Gilson, representando o projeto do São Pedro, das categorias, e o nosso amigo Francisco Alex, o Tesco, vai nos falar um pouco sobre esses projetos. Vamos começar com o Gilson para falar da importância e como está acontecendo esse projeto das categorias aqui em Colares, aqui no Campo do São Pedro. Bom dia a todos. Primeiramente dizer que é um orgulho imenso, né, estar trabalhando junto com o meu amigo de infância, a gente poder, já adulto, né, dar um retorno para essa molecada aí que precisa, é o nosso maior troféu. E assim, é uma parceria que deu certo, né, o Tesco começou vindo trazer os filhos dele para treinar, e eu, mano, bora para cima, bora para cima, a gente foi para cima, conseguimos já o nosso primeiro título Sub-17 do Ferrage, e aí hoje a gente está reunindo aqui quase 80 jovens, de 8 até 17 anos para a gente, cara, eu até me arrepio de estar falando, porque esses jovens poderiam estar agora fazendo qualquer coisa, mas estão aqui jogando futebol, muito pelo esforço, assim, a gente agradece muitas pessoas, os pais que confiam no trabalho, aí vem, hoje tinha um monte de pais, que hoje foi lindo de ver aqui no Sub-12, desde 17 da manhã a gente está aqui, né, né, Tiasco aí, a gente está aqui nesse projeto, quem quiser participar todo sábado, Sub-12, 8 da manhã, às 9h30, Sub-15, às terças e quintas, Sub-17, está aqui, e essa é a nossa contribuição para o esporte na ilha, né, é uma parceria que a gente espera que siga por muito, muito tempo, agradecer muito a diretoria do São Pedro, que nos cede o espaço, às vezes até como prioridade, eles querem fazer alguma coisa, eles ligam para a gente, olha, vocês vão usar o campo, porque se não for usar, aí a gente agradece muito, porque é esse, acho que os clubes aqui em Colares tem que se unir, se unindo a gente vai fazer um esporte mais forte, mais competitivo, agradecer a presença do professor Denis com o projeto dele também aqui, que eles foram vice-campeão Sub-17 na vigia, e aí isso nivela por cima, né, daqui a pouco vai ter o campeão Sub-17 de Colares versus o vice-campeão, mas o resultado é o que menos importa, para a gente essa confraternização, essa alegria de ver jovens, crianças se divertindo, é o que nos dá orgulho e é o nosso combustível para continuar com o nosso projeto. Disco, a satisfação do projeto, Ferragem também já fazendo parte desse andamento, porque a gente sabe que é uma ocupação muito grande para essa garotada, né? Claro, claro, Celso, primeiramente, bom dia, né? A gente fica feliz de ter tido essa ideia, né, Gilson, como o professor Gilson acabou de falar aqui, satisfação enorme para a gente, cara, a gente vê esse monte de crianças aqui, né, participando, fazendo o que eles gostam de fazer, que é praticar o futebol, e a gente como educador, né, a gente fica orgulhoso de ver o que a gente pode estar passando para essa juventude aí, e assim, né, Celso, é um papel da nossa instituição, né, quanto clube, quanto associação, é também estar dando retorno à sociedade, né? A gente tem crianças aqui que, por várias vezes, passaram por situações complicadas, né, Gilson, mas graças a Deus a gente diz que aqui é uma família, a gente conseguiu amparar, conseguiu resolver e conseguiu seguir. E o mais bonito de tudo, né, cara, é tu chegar aqui e ver tanto de gente que está aqui, tanto de gente que está nos dando o prazer de estar assistindo essa garotada. E a gente quer continuar, né, Celso? Claro que a gente precisa muito de ajuda, né, de pessoas que possam estar ajudando a gente no projeto aí, mas assim, o projeto ele é aberto, ele é gratuito, ele não tem custo nenhum, né, Gilson, a não ser para a gente, né? Mas é assim, a gente gosta, né, Gilson, é com o prazer que a gente faz, a gente sabe que é pouco, né, se a gente tivesse mais, mais a gente fazia, né, mas assim, Celso, a gente fica super feliz. O maior troféu é essa facilidade que a gente sente aqui, né, é o cara passar na rua, professor, como é que está, vai ter treino, né, acho que o reconhecimento que a gente quer é esse aí, né. Então, super feliz, o intuito é melhorar, né, e vamos trabalhar para isso. A gente passa aqui, a gente passa aqui. Uma galera jovem também, uma galera jovem que já se empolga para estar na comissão com a gente, tem jovem de 18, 19 anos que gosta de estar organizando, é batendo foto, é dando água, isso, aquilo, é porque o trabalho que a gente faz, ele é diferenciado, a gente trabalha na cabeça, coração, a gente sempre fala que o futebol, ele não está no pé, ele está na cabeça. Quando a gente é bem acolhido, a gente... Gilson, ouvindo de vocês, isso que vocês estão falando, é bom, você que é empresário, você que é comerciante, gosta, é ocupação para a juventude, para a garotada, ao invés de estar espersos por aqui, estão aqui, estão se distraindo, jogando, assistindo, prestigiando, participando, colaborando, está aqui. Passa uma mensagem, Gilson, depois o Tias passa uma mensagem pedindo, não é que, não é esmola, é uma colaboração, uma contribuição. Está aí os jovens aqui, o melhor tarefa aqui de que estarem por aí sem praticamente fazer nada, sabe-se que tem a educação que faz parte disso, questão de escola também, que sabe que praticamente todos aqui que estão fazendo parte desses projetos estão estudando. Então Gilson, passa uma mensagem para... É uma satisfação muito grande para dar para esses empresários, essas pessoas que gostam do futebol, ou colaborar. Às vezes a pessoa não está nem no pé do campo, mas está assistindo e tem vontade de colaborar. Como pode ser? A gente acredita no esporte, no caso futebol, como um dos principais instrumentos de transformação social. E a gente fica muito feliz quando as pessoas nos ajudam, porque a gente sente que a gente não está sozinho. O nosso maior orgulho é quando um pai para a gente na rua e fala, olha, Gilson, converse com o meu filho, porque o meu filho está assim em casa, porque a gente entende que o pai está entendendo que a gente é importante na educação do filho. É por isso que a gente pede para junto, nós, do Esporte Clube São Pedro, o Ferragem e família, a gente possa dar as mãos para lutar contra a violência, contra as drogas, contra a falta de ocupação que existe na nossa ilha. Então, você que tem essa preocupação com a juventude de Colares, você que quer dar um retorno para a juventude de Colares, você que quer dar um retorno para o município de Colares, fazer um município mais saudável, ajude a gente nesse projeto. A gente precisa de bola, de cone, de colete, ou mesmo do seu filho aqui com a gente, é melhor ele estar aqui com a gente, ouvindo o conselho, estar nesse processo aqui de amadurecimento e desenvolvimento do que está na rua, de que está aí fazendo outras coisas. Então, muito obrigado você, pai, por confiar no nosso trabalho. Muito obrigado você, comerciante, que sempre nos ajuda com refrigerante, com água. Isso é o que nos dá vontade de continuar aqui fazendo esse trabalho. Então, muito obrigado por tudo aí, e a gente continuar pedindo esse apoio e essa força de vocês. Esse é o estímulo, né? Claro, claro. É como o professor Gilson falou, a gente está aqui solicitando que quem puder ajudar a gente da mesma forma, qualquer tipo de material, principalmente material esportivo, é bola, é cone, é meião, é chuteira, né? E o principal é a presença, né? Se está teu filho aí que quiser, quer praticar um esporte, quer jogar futebol, pode vir aqui que está de portas abertas, né? E o resto é só agradecer, assim, porque apesar de todas as coisas que a gente passa aqui, a gente se considera pessoas felizes, né, Gilson? Porque a gente está com essa galera aqui, é um carinho imenso, é um laço muito bacana, beleza? Então, galera, quem puder ajudar, a gente está aqui para receber também, né, Gilson? Beleza, Celso? A gente agradece aí. Obrigado, a gente. Tamo junto. Valeu, Celso, falou. É isso, gente. TV e Rádio Web dando um apoio total, essa garotada precisa mesmo. Então é isso, gente. TV e Rádio Web passando os informes do que está acontecendo aqui no esporte. Tchau. Obrigado.